Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Ar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão e eu a Thaís e nós estamos construindo. E sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa semana de obras. Essa semana temos um montão de novidades. Temos novidades aqui embaixo, temos novidades lá no andar de cima e também lá no terraço, né não? Lá no terraço. Para não falar que a gente não tem telhado, colocamos um telhado aqui no Lar Cabral e a gente vai mostrar para vocês. Mas não vou me enrolar não, bora virar essa câmera e ver essa obra. Bom gente, aqui na nossa área da piscina finalizamos aqui a abertura do buraco para a construção da nossa casa de máquinas. Olha só gente, nossa casa de máquinas não vai ser tão pequenininha, vai ter cerca de 1,70m por 1,30m. Então vai ser uma casa de máquinas assim bem espaçosinha, que vai ser boa para a gente descer, ligar as bombas, fazer a limpeza da piscina, entre outras coisas, né? Mas gente, aqui nessa área é só porque a grande atualização está lá em cima, porque estamos finalmente na fase final de colocação de pisos. Então bora subir lá no nosso primeiro andar. Bom gente, essa semana a gente continua na colocação dos nossos rodapés, nosso rodapé embutido na cor branca. Então a gente terminou aqui esse quarto, o outro também. Olha o Anderson aqui olhando. O outro também. Estou vendo que você não piscou a prova aí o serviço. Esse aqui também, ainda não conferi não, vou dar uma olhadinha depois. E aqui no escritório a gente já começou a colocar, ó, vou mostrar para vocês. Ali, ó, aqui dá até para ver melhor, que está mais clarinho, que hoje o tempo não está muito bonito não. Está um tempinho mais de chuva, então daqui a pouco vem água por aí. Então pode ser que a gravação fique um pouquinho mais escura do que vocês estão acostumados. Mas ó, aqui dá para ver bem. E além de rodapé, tivemos mais colocação de piso e dessa vez aqui na varanda. Está um pouquinho molhado aqui que a gente estava limpando. É, gente, eu tentei passar um pano aqui, mas vou falar a verdade para vocês. Piso só dá para limpar quando você não vai fazer mais nada mesmo. Você tem que lavar e jogar água, porque ó, passar pano é isso, não adianta. O primeiro pano ele limpa um pouco, aí você torce, lava o pano, mas não adianta. Você tem que trabalhar só com pano limpo, porque ó, passei e olha só, está tudo sujo. É que é muito pó da obra, né, gente? Eles estão cortando o piso, ainda assim, a gente vai tentando manter o mais limpo possível. Daqui a pouco eu vou isolar ele, para quando começar a gente começar a lixar as paredes e empintar, né? Inclusive, logo, logo. Mas olha aqui a varanda, o tanto de piso que a gente já tem, ó. A gente, na verdade, era para ter terminado ontem, mas aí começou o tempo a ameaçar muita chuva. O Anderson achou melhor não colocar para não estragar, né? Porque aqui, como é aberto, então se chovesse ia estragar todo o trabalho deles. Então eles colocaram até aqui, agora falta bem pouquinho, falta só esse cantinho, com certeza termina a segunda, né? Ah, eu acho que, gente, sério, eu acho que até o próximo resumo de obra a gente acaba 100% do piso aqui. Ai, tomara. É, ó, todo o piso vai estar colocado, todo o rodapé vai estar colocado e os dois banheiros aqui de cima também estarão finalizados. E como a gente ainda não mostrou o banheiro, vamos lá no banheiro da suíte porque ele já acabei, gente. Está 100% pronto e já dá para mostrar mais ou menos o resultado para vocês. Semana que vem, chega também as nossas bacias, os nossos vasos sanitários. Então, a intenção já é instalar eles e matar 100% também os dois banheiros. Deus ouça que a gente consiga concluir mais essa etapa. Então, bora lá ver esse banheiro, gente, que está muito... Não, peraí, peraí. Mas antes da gente mostrar o banheiro, eu quero falar um pouquinho sobre vaso sanitário, para aproveitar que aqui está claro, eu vou virar a câmera para conversar com vocês. Bom, gente, chegou a hora de escolher os vasos sanitários. E assim, eu sabia que era caro, né? Eu sabia que era, mas não sabia que era tão caro assim. Na verdade, gente, eu queria um modelo de vaso, mas o modelo que eu queria... Um vaso era o preço de três que a gente vai conseguir comprar. A gente achou uma super promoção aqui na nossa cidade. De um vaso que tem um ótimo custo, benefício e estética. E eu espero que no próximo resumo de obra eu já consiga mostrar para vocês. E posso falar também o modelo que eu queria e acabei trocando. Mas assim, gente, chegou uma hora da obra que a gente tem que ter prioridades, né? Tem que escolher, dá para ter tudo. Não dá para ter o vaso que eu quero nos três banheiros e tudo que eu quero. Então assim, eu fiquei pensando, ah, o vaso. Quem vai ver o vaso? Eu. Quem vai sentar no vaso? Eu. Então assim, se o vaso for confortável, for funcional e na estética assim, aceitável para a gente, ok. Então a gente vai conseguir economizar um bom dinheiro, né amor? É, nessa daí eu tenho que dar os parabéns para a Thaís, porque a aceitação dela foi ótima quando eu apresentei essa solução. É, o Anderson faz mais as promoções. É, esse daqui, gente, porque se deixar por conta daqui, ó. Nossa, eu vou falar isso, eu tenho que arrumar três empregos. Mas agora bora mostrar o resultado do banheiro, gente. Ah, gente, tentei mostrar aqui, mas ó, está muito escuro já. Já é quase de noite, então não dá para almoçar muito bem. Ó, até chegar um pouquinho mais perto. Infelizmente, mas no próximo resumo a gente grava assim na hora do almoço, mais ou menos, e aí vai estar bem clarinho, aí vocês conseguem ver. E também, provavelmente já vai estar o vaso aqui no lugar, né? Então vai dar para ver ainda mais. E a gente precisa colocar o vaso justamente por conta dessa peça aqui, ó. A gente precisa colocar o vaso, medir, aí a gente remove o vaso, corta esse cano na posição certa, deixa tudo no jeitinho, aí vem, coloca essa peça aqui, essa última peça de piso, e depois a gente assenta o vaso. Então é meio que um trabalho paralelo. O vaso depende dessa peça, essa peça depende do vaso. E amor, eu tenho uma novidade para te contar. Lá vem, que novidade. Vamos lá para a gente estar mais claro. Gente, isso que eu vou contar, nem o Anderson sabe, porque eu acabei de decidir agora à tarde, eu não conversei com ele, vem aqui. Nossa, lá vem, gente. Gente, meu bolso começou a coçar, que eu não estou até assustada. E com vocês, de uma decisão que eu tomei hoje sobre a obra. Ah, você tomou? Tomei. Só vou sozinha. Ah, você vai ter que concordar, amor. Entendi. Porque é assim, é uma coisa muito séria. Ai, meu Deus. Bom, gente, inicialmente eu tinha decidido que queria tanto o nicho quanto as nossas bancadas aqui do banheiro, brancas com porcelanato. Mas, vendo algumas coisas, estudando muito, 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 não que seja... Não, pera, 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 pera. Eu quero que você firme a minha reação. Antes de terminar de falar, filma aí o que vai ser mais engraçado. Bom. Só que assim, eu estudei muito, vi várias, várias e várias coisas. Não que... Várias coisas. Várias. Você sempre vê várias coisas. E não que o porcelanato seja ruim, gente. Eu acho que eu tenho que cancelar a internet de casa. Porque você está vendo tanta coisa de mal, né? Mas eu decidi que eu vou colocar granito. Um granito mais claro. Eu vou pesquisar preço ainda. Eu vou pesquisar tudo. Talvez saia mais caro do que a gente fazer de porcelanato. Mas é uma decisão que está decidida. E eu não quero mais porcelanato. E nem bancada, nem nicho. Nem em bancada de banheiro. E, gente, não que é ruim, tá? Vou falar a minha opinião. Analisando a estética, a textura, tudo. Eu me apaixonei pelas pedras. E... E o resultado o pessoal vai ver. E o preço também. A gente vai comparar. Porque a gente já tinha o orçamento aqui para fazer em porcelanato. E a gente vai comparar. E vamos ver o que vai dar nisso daí. Então, mas é certeza que pedra deve ser mais caro. Depende. Porque o pessoal da pedra já vem e instala, né? Gente, não sei o que eu faço com essa dor. Não sei o que eu faço com ela, gente. Me ajuda, gente. Me ajuda, me ajuda. Precisa ir... Vamos... Não, não é assim que você decidiu. Gente, aqui, ó. Vamos retroceder tudo. Ah, não. Será a privatização. A privatização é isso aí. Aqui no Lar Cabral, quem decide não é a gente nada, meu amor. Aqui a gente somos meros peões desse tabuleiro. E os nossos inscritos aqui são os mestres do jogo. Então, por favor, deixem nos comentários. Time Anderson Porcelanato. Time Thaís Granito. E que seja... Que ganhe o mais querido aí da votação. Beleza, gente? Votem aí, ó. Porcelanato. Porque, ao meu ver, é mais barato. Então, eu vou atrás de preço sim. Porque eu tô quebrado, tô duro, falido. E a Thaís só inventa a bola. Mas a gente pode comprar aos pouquinhos, amor. Mas colocar uma coisa que eu realmente vou gostar. A gente pode comprar aos pouquinhos. Ó, no aniversário de 15 anos da nossa filha, a gente termina um banheiro. E de 15 anos da outra, a gente... Não é tão mais caro assim. Não é. Depois, no próximo resumo da semana, eu vou trazer a diferença de preços. E aí, sim, a gente abre a votação. É melhor. Tá bom. Então, só deixa assim. Time Anderson, time Thaís. Gente, só pra gente ver também, tá? É, deixa aqui, gente. Quem tem bancada em... Deixa eu virar a câmera pra falar com o pessoal. Pera aí. Gente, até pra ajudar nessa decisão. Quem tem bancada em porcelanato, deixa aqui nos comentários pra gente. Qual que é a opinião de vocês. Se vocês estão gostando. Se tá tudo ok. O pessoal já falou que é uma maravilha. Não, é porque é uma coisa que foi usada, assim, recentemente, né? Então, agora que a gente vai começar a receber os feedbacks. Eu sei que o porcelanato é ok. É super resistente. Mas me conta. Eu quero saber de vocês. Conta aqui pra gente pra ver se vai tirar algumas dúvidas que estão na minha cabeça. E que no próximo resumo da semana eu vou passar aqui pra vocês, inclusive, o preço. Eu já vou contar essa semana. Em granito. O granito que a gente... Que eu quero, né? Que a gente, o Anderson, não viu antes. Ó, gente. É a vida real de obra, né? Não é um diário real de obra. É o diário real de obra. O Anderson acabou de saber. E eu passo aqui pra vocês também o orçamento em porcelanato. Assim, a gente vai comparar estética, a funcionalidade, preço e tudo pra vocês poderem decidir. Bom, vamos subir lá no terraço agora? Porque lá também tem... Acho que eu perdi até a vontade de subir já. Gente, eu não me lido bem com notícias assim ao vivo, sabe? Eu gravo bonitinho assim toda semana, mas é que a Tessinha me preparando pros barcos. Ai, meu Deus. Eu já tô até imaginando que esse negócio, essa brincadeira aí, vai sair. Nossa. Calma, você não viu. Vamos esperar. Calma. É. Vamos esperar. Bora subir no terraço? Bora lá? Bora, meu amor. Bora. Toma cuidado. Lá é alto, hein? Toma cuidado que lá é... Nossa, você já viu a altura que é lá? É alto, né? Tome cuidado. Eu não quero que você se machuque, viu? Tome muito cuidado. Ai, ai. Fazer o quê, gente? Bora subir lá. Bem-vindos ao nosso terraço, gente. Se ficar um pouquinho de vento é porque tá ventando muito aqui em cima, aqui é tudo aberto. E de atualização, aqui, gente, olha só o que tá todo cromado. Já temos aqui todos os nossos rufos. Na verdade, faltam alguns, né? Mas já temos quase 100%. Vamos dizer que temos cerca de 80% dos nossos rufos. E pra quem não sabe o que é rufo, é essa proteção aqui que colocamos em cima das nossas platibandas. E ela aqui, ó, uma vista por baixo, ela forma um sistema de pingadeira. Onde quando a água da chuva bater e escorrer, vai pingar aqui e não na parede. Fazendo aquelas manchas horríveis nas paredes. Então, colocamos aqui os rufos. Em quase 100% dos locais ainda faltam alguns. Mas, na verdade, é porque ainda falta medir e colocar. E aproveitando a deixa que o Anderson falou sobre a funcionalidade do rufo, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona, ó. E eu vou empurrar essa água e eu quero que o Anderson foque bem aqui embaixo, ó. Posso ir? Pode. Ó, eu vou empurrar a água. Ó. Empurra um pouquinho mais porque... Aí, gente, ó. Percebam, gente, que é onde fica a goteira, ó. É a goteira que vai cair da água. Fica toda aqui, ó, nessa parte do rufo, ó. Aqui dá pra ver melhor, chega aqui pertinho, ó. Ó, gente. Tá vendo? E não fica a goteira na parede. Isso, ao invés dela vir aqui e ficar escorrendo aqui e vai criando aquele vinho com aquela marca, aquela marca. Então, ela vai gotejando só aqui, ó. E agora, vamos explicar o porquê ainda não temos rufo aqui. Estávamos esperando fazer o nosso telhado. Temos um telhadinho aqui, né, que é a proteção pra nossa área da caixa d'água. E agora o telhado já está pronto. Vamos subir aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Ó, gente, nosso telhadinho. E ele foi feito com a telha sanduíche. Ó, deixa eu chegar aqui perto. Aqui, ó, gente, é isopor. Então, isso aqui traz conforto térmico. E aqui, na verdade, é uma área de caixa d'água mesmo. É mais pra proteger esse ambiente. Não vai fazer muita diferença na nossa casa. Mas, se fosse um ambiente interno dentro de casa, essa telha traz muito conforto e faz muita diferença. E agora que colocamos essa telha, precisamos colocar rufo em toda a volta aqui da nossa caixa d'água Pra impedir que a água que bate, ela consiga entrar, ó, aqui, ó, por essas laterais aqui, ó, que ficam essas frestas. Que é da própria telha mesmo. E aqui, ó, na área que até está, ó, já tem todo o rufo colocado também. Inclusive, ali atrás. Olha só, gente. E tá aqui o motivo, gente, que a gente decidiu fazer um terraço, ó, justamente por esse pôr do sol. E olha que hoje o dia não tá nem um pouco bonito, esse tempo de chuva e vai chover já, já. Mas tá aqui o grande motivo que fez com que a gente se apaixonasse por essa versão de cobertura. Pra poder ver isso aqui sempre que a gente quisesse. E vamos ficando por aqui, gente. Só que semana que vem, se Deus quiser, a gente termina o piso e grava muito mais cedo. Pra conseguir mostrar tudo bem de dia pra vocês. Principalmente a área do banheiro, que vai estar com vaso sanitário e tudo mais. Fechou? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no nosso canal que tá aqui embaixo. Mas não deixe de ativar o sininho, porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, arrobalar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra. E vocês acompanham a gente de partinho, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.